E aí pessoal, época de festa junina, não podia faltar o bolo pé de moleque. Para isso eu vou utilizar o sabor aipim pré-mescla. Eu sou o Bruno Encassi, estou aqui na Academia Bung e vou mostrar para vocês o passo a passo. Vamos conferir? Para iniciar eu vou colocar o pré-mescla, bolo de aipim, os ovos, o leite. A gente vai enriquecer essa receita com leite de coco, castanha triturada, chocolate em pó, cravo em pó, erva doce e agora é só misturar. Tratando de um bolo cremoso, eu não preciso bater essa mistura, tá? Não preciso bater com água. Só misturar na mão rapidinho e eu já vou estar com o bolo pronto. Massa de bolo já está homogênea e está pronta. Agora é só em formar. Vamos levar para a forma. Pessoal, já estou com a forma untada e com a massa batida. Agora é só jogar a massa dentro da forma e levar para o forno. Vamos lá. Como esse bolo não salta muito, não tem muito salto, por se tratar de um bolo cremoso, eu posso encher bem a forma, tá? Agora para decorar, a gente vai usar aqui as castanhas. A gente vai assar o bolo a 180 graus por mais ou menos 50 minutos, tá bom? Vamos lá. Nesse bolo pé de moleque, a gente pode também colocar o amendoim, caso você não queira utilizar a castanha, tá bom? E aí pessoal, tudo bem? Esse é o nosso produto final. A gente fez a forma pequenininha, mas também tem aqui, ó, essa forma grandona. Se você gostou da receita, curta a nossa página e compartilhe esse vídeo, marcando a gente, arroba bung profissional. Obrigado! 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 Obrigado!